Caraca, onde é que eu botei esse livro, galera? Ai, que dor me dá, hein? Nossa, gente, é impressionante. Uma hora de sono nesse quarto acho que equivale a umas 20 em outro, né? Pode crer, Rafita. A vida agora é só alegria. Só alegria sem contar com a prova de geografia amanhã, né? Caraca, galera! A prova de geografia! A gente não estudou nada, a gente vai se ferrar, baldão! Cara, eu não tô achando esse livro de jeito nenhum, né? Ai, achei! Graças a Deus, achei! Deus Pai Todo-Poderoso! Ih, maluco! Tu tá beijando o santo errado. Esse livro é aqui do terceiro ano. Ih, galera! Eu lembrei de tudo agora! A gente esqueceu os livros no outro quarto! Ferrou! A mulherada não vai devolver os livros pra gente nem a pancada! Tamo ferrado! Vamos levar zero! Ser expulso! Tempo! Tempo, tempo, tempo! O terceiro ano vai ter prova também, não vai? E daí? E daí, rapazinho? Que a Priscila e a Tuca vão precisar dos livros delas tanto quanto a gente vai precisar dos nossos! Deu pra entender por que que eu desenho, Landete? Pua, Bodão! Matou a charada, cara! Claro! Vamos negociar uma troca! Vou querer com certeza! De uma troca essa não, né, galera? Vamos dar uma liçãozinha de moral de leve também, né? Olha, eu vou te contar que eu tive uma ideia maravilhosamente sinistra! Vem cá, vem cá! Maneiro! Maneiro! Hoje eu vou falar com a Vivian! Não dá mais pra ficar nesse clínico! Por mim, eu esperava um pouco mais se ela... Desculpa! Eu sei que ela é sua amiga, mas eu acho a Vivian um perigo! Não, André! A gente tinha combinado de falar com ela hoje! Acho que vai ser a conversa mais difícil que eu já tive com a minha amiga, mas... Não tenho, por jeito! Então... Demorou! Fala em diabo! Olha ela ali, ó! Vem, André! Vamo! Vivian! Será que a gente pode conversar um pouco? Claro! Você tá com uma cara estranha, Marcela! Você quer falar sobre o quê? Bom... Eu queria falar sobre o acidente que matou o Leandro! Um acidente? Mas falar o quê? Eu não me lembro de nada daquela noite! E eu queria entender exatamente como tudo aconteceu! Queria que você me contasse! Pode ser? Irmão, eu tô morrendo de sono, cara! Tô zoado! Claro, pô! Tem que deixar pra marcar essas baladas aí pro fim de semana! É, ficar perdendo noite detona qualquer aluno! É, mano! Não é só atleta que precisa dormir bem, não! Sabe que durante o sono ocorrem vários processos metabólicos, cara? Que se alterados, eles podem afetar diretamente o equilíbrio do nosso organismo! Tem até um estudo aí que prova! As pessoas que dormem menos, elas acabam envelhecendo mais rápido! Ah, meu irmão! Não começa a pilhar não, né? Vem cá, e essa história da gincana aí com o Edu? O cara tá com vontade de ganhar mesmo, né? É... Mas o pior, cara! Que ontem eu peguei ele passando mal depois da prova de bike! O cara acabou de se curar de uma doença braba aí, né, velho? Pra quem tava parado, não é legal fazer tanto esforço! É, mas eu acho que ele não ia fazer uma parada que fosse prejudicar ele mesmo, hein? Será que não? Galera vive dizendo que o ano passado ele era mó competitivo, e agora, roletão, ele tá numa de provar pra ciência que é melhor do que eu! É, irmão, mas se ele tá nessa pilha, ele tá vacilando! Tomara que ele não vacile na próxima prova! E falando nisso, cara, deixa eu correr lá na quadra que o Peixotão marcou a finalíssima pra agora! Olha aí, irmão, vai lá! Vou comer uma parada ali na cantilha pra te pôr! Demorou! Que papo é esse, Marcelo? Você tá cansado de saber o que aconteceu? O Leandro furou-se na vermelha e a gente bateu! Era o Leandro mesmo, Vitor! O André me contou a história! Me contou sobre a busca pelo carro e ele acha que... Ele acha o quê? O que esse cara tá te contando, hein, Marcelo? Eu disse que eu acho que era você que tava dirigindo o carro! E eu já disse que não era eu que tava dirigindo o carro, que era o Leandro! Anda logo, garota! Confessa! Fala a verdade! Marcela, eu não escuto o que esse cara tá te dizendo! É tudo mentira! É mentira! Não escuta! Vambora daqui, Marcela! Vambora! Eu sabia que essa conversa dá nisso! Vem! Não! Espera! Espera! Viviana! Não precisa ficar nervosa, amiga! Calma! Relaxa! Se era você que tava dirigindo? É só me contar, é melhor você ficar mentindo! A gente vai poder te jantar! Eu não tô mentindo, Marcela! Amiga... O laudo disse que era impossível o Leandro estar dirigindo! E você fugiu do hospital na hora de fazer o exame! Eu disse que esse laudo tá errado e eu não fugi do hospital! Eu queria contar primeiro dos meus avós e eles da polícia! Que saco! Eu não entendo porque esse cara é encreca comigo! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! É muito falsa mesmo, né? Eu, hein? Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Não se mete não, cara! Irmão, tu não vem me dar ordem não, hein? Ah, boa roleta! Esse papo aqui é nosso com a Vivian! Irmão, agora chega, André! Vivian não teve culpa de nada! O único culpado nesse acidente foi você! O quê? Eu tava no carro com você, eu sou testemunha! Você avançou o sinal e bateu no carro do Leandro! Você! Tchau! 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 Tchau!